Prepare-se para conhecer o mais novo lançamento em destaque da Aloy Móveis, o residencial Floresta Negra 2, construído para proporcionar excelência em sustentabilidade, economia e qualidade de vida para a sua família por um preço que você pode pagar. Com opções de apartamentos de 1, 2, 3 quartos e sobrados de 3 quartos com suíte, o Floresta Negra 2 é um empreendimento que se encaixa às mais diferentes famílias e estilos de vida. Moderno e à frente de seu tempo, o empreendimento possui o selo de PBQPH nível A, garantia de qualidade de construção e acabamento diferenciado, além de tecnologia avançada que proporciona maior qualidade de vida no dia a dia de seus moradores. Em excelente localização, o Floresta Negra 2 está próximo dos principais atrativos das regiões do Chaxim, Boqueirão, Alto Boqueirão e Auer, além de possuir fácil acesso à Rua Francisco de Rosso, região com ampla oferta de supermercados, bancos e comércios em geral. O Floresta Negra 2 também conta com diferenciais exclusivos que irão lhe proporcionar qualidade de vida, comodidade, economia, acabamento diferenciado e muito mais. Venha nos fazer uma visita e descubra por que o Floresta Negra 2 é um empreendimento certo para você e sua família. Plantão de vendas no local, Rua David Taus, 1199, próximo a Nichelle e ao Shopping Esportes. Floresta Negra 2. O que era bom, ficou ainda melhor.